Olá meus amigos, muito boa noite e atenção, plantão policial, o policial sofre acidente de trânsito entre Varjota e Santa Quitéria. As informações dão conta de que este acidente envolveu o capotamento de um carro e foi registrado nas últimas horas na rodovia CE366 no trecho entre Varjota e Santa Quitéria na tarde de hoje, quarta-feira, dia 31 de julho de 2024. Segundo informações, a vítima era um policial que foi tentar desviar de um buraco e ao acionar o freio acabou perdendo o controle do veículo enquanto passava na estrada próximo a uma casa de oração. O homem, ou seja, o policial, sofreu um corte na cabeça e alegava dores, mas estava consciente. Uma ambulância que vinha do distrito de Trapiá, segundo informações, seguia do distrito de Trapiá, possivelmente em direção a Santa Quitéria, passou no local logo após o fato, logo após o acidente e levou a vítima para o hospital municipal de Santa Quitéria, deve ter sido de Santa Quitéria. Apesar do carro ter ficado bastante danificado, como vocês viram nas imagens que a gente acabou de mostrar, olha só, a vítima não sofreu graves ferimentos e foi liberada do hospital. Então, olha só, a rodovia, lembrando, né, que a rodovia estadual, essa que liga a Varjota à Santa...